Todo iniciante passa por isso em Kaiju Universe Demora muito pra ter G-Cells Nossa, não, Berto, tô há um mês aqui jogando, meu Não consigo pegar os G-Cells Tô lagado Queria comprar o Destoroya, não consigo O Destoroya não devera pra mim, meu Que ódio Tô lagado aqui, ó Poxa, Daniel Tá louco, viu Olha, Daniel, consegui a G-Cells Mas precisa de level 75 com gente agora Pra pegar o Godzilla último Como assim, Daniel? Você não falou de 75, né? Você falou de... De céu Daniel, pelo amor de Deus, viu Não ajuda também, né? Ser focado Ô, Daniel, você não falou nada, meu Desse negócio Do quê? De ser focado, meu Poxa, esgrila Olha quanto bicho correr atrás de mim Eu tô todo lagado Eita, todo mundo me batendo Pelo amor de Deus Ah, Daniel, ô Meu Deus Ficar usando o raio e ficar fugindo Ah, e aí, Bobão? Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho Toma! Bobão Pega eu aqui Pega eu aqui, seu Bobão Pega eu Pega eu Não consegue, né? Não consegue, né? Pegar o Godzilla Não consegue, né? Pegar o Gordão Atômico Faz favor, faz favor Toma mais um pra você deixar de ser boboca Aí, ó Deixar de ser boboca Comprar Kajus que acha que é bom pra upar Ô, Daniel, então você falou pra mim lá, mano Vou comprar, acho que esse Kamakuras aqui Que eu acho que ele é bom, né, mano? Você falou lá pra mim lá, lembra? Ou esse Shoah Godzilla aqui Melhor, né? Pra mim upar Mogueira Mogueira é certeza, mano Mogueira é certeza, velho Nossa Aí, Sila Não É, Daniel Qual que você acha que deve ser o melhor? Sila Kamakuras Ou Shoah Godzilla Qual que você acha que é o melhor? Jejaguar Jejaguar, Daniel Certeza que é o Jejaguar Certeza, certeza, certeza Vai muito, farmacô Jejaguar Tentar fazer RP Esse é o pior de todos Opa E aí, galera Tudo bem? Tudo bom, Termo? Tudo tranquilo, cara? Cês tão bom? Que que cês tão... Que isso? Que isso que tá acontecendo? Gente, que isso? Calma Pessoal, eu quero ser amigo de vocês A gente vai conversar aqui, mano Que isso? Que... Nossa Que isso? Gente, eu só queria ter um... Nossa, calma Calma aí Calma Eu só queria ter um amigo Meu Deus Implorar Pra que não matem ele Vamo cair na mão, então Vamo eu e tu Eu e tu, seu mamutão Mamutão peludão Não, não Que isso? Calma Não, não Não mata não Mata não Por favor, mano Por favor, mano Por favor, mano Por favor, mano Nós Por favor, mano Por favor, mano Por favor Por favor, mano Não, não, não mata não Por favor Por favor, mano Por favor não mata não, vei Por favor, eu acabei de Acabei de Por favor, mano Por favor, mano Não mata Por favor, mano Pelo amor de Deus Que isso? Ufa, eu consegui fugir Cinco segundos depois E aí, manda? Bora tretar eu e tu? Bora, bora Oh não, oh mano, não mata não Mata não, mata não Mata não, mata não, mata não Mata não, na moral Na moral, na moral Na moral, mata não, mata não Desumilde, desumilde Mata não, mata não, na moral, não mata não Pedi pra deixar ele matar Pra farmar Na moral, você tá aí paradão Posso te eliminar É porque só falta Mil GCels aqui pra mim comprar Meu mogueira É, você pode, pô Não, como assim não, mano Não, você é um desumilde, velho Peraí que eu vou pedir pra outra pessoa, você é louco, hein, mano Como é que um cara desumilde desse joga de universo, velho Parece que não dá like no vídeo do fera Não usa o código ferabooks, desumilde Na moral, na moral, na moral Tá faltando aqui, ó Mil GCels, mano, deixa eu te matar Por favor, mano, na humildade Desumilde, 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 desumilde Aí, ô, mamute, na moral, mano Deixa eu dar uma armadinha aí, ó, cinco segundinhos Vai, mano, você spawn de novo aí, não Na moral, velho Bando desumilde E a melhor de todas Farmar em prédios Em vez de pessoas Tá bom então, se aqueles não querem deixar eu farmar Eu vou farmar nos prédios, velho Tô nem ligando, tô nem ligando Eu vou farmar nos prédios, velho Pra quê? Pra quê? Pra que eu vou perder meu tempo com esses noobs? Então é isso aí Se você assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like E compartilhar Esses vídeos aqui são feitos com todo amor e carinho Pra você que tá começando agora E se você é pro player Mestre dos disfarces PV player Quer a parte 2 Comenta aí Porque eu posso fazer um segundo vídeo Um terceiro Um quinto Do jeito que vocês quiserem É nóis Seu noob Vai farmar Ô mano, ô mano Na moral mano Deixa eu te eliminar aí, véi Só É 5 segundos Mano, é só 1.000 Ô Godzilla Na moral, véi Deixa eu far Rapidinho, mano Deixa eu far Rapidinho, mano Ô, ô, ô Na moral, véi Pelo amor de Deus, mano Vocês são muito desumildes, véi Você é louco, mano Vocês são muito desumildes, véi Caramba, mano Vou farmar lá longe também Vou lá pra Ilana Caveira Farmar nas Nas plantas Quero ver alguém me eliminar lá Ah, abraça